Música Namora Música E aí galera, começando mais um programa Dieta na Moral, todo sábado às 8 da noite na sua TV Santa Cecília, com vários reprises durante toda a semana. No YouTube passamos de 420 mil visualizações. Voltamos com a coluna na revista T. Ai que legal, parabéns, eu não sabia. Eles vão falar uma coisa, eu sou assinante da tribuna, a primeira coisa que eu fazia na domingo era abrir a revista e pegar a tua coluna para dar uma olhada nas ouvidades náuticas. Pô legal, esse domingo eu falei sobre geração de empregos no mundo náutico, porque as pessoas não tem noção do que é o mundo náutico, cada embarcação lançada ao mar são 7 empregos diretos, muito mais que construção civil, por exemplo, que o prédio lá fica pronto e os caras ficam desempregados, né cara. E a gente que sabe que a náutica não para, né? Não para. Toda semana vem uma continha para pagar, né? Não para para nós, né? Nossa senhora. Haja a grana aí. Tchau, tchau. Ô querido, eu estou gravando. Ah, imagina. Agora pode dar tchau para ele. Pode vir, pode vir. Ele de gravação também não na moral, né? Mas eu te falo, aqui é assim, que a gente interage com os clientes a gravação. E aí eu vim fazer uma visita com o Gustavo aqui, porque primeiro eu queria dar uma ampação, que eu achei muito legal aquela matéria, fez um bom sucesso, da Fleet. Explica um pouquinho, já que a nossa audiência é rotativa, dá uma resumida como é que funciona, que eu achei demais. Deta, o nosso mercado, ele está em constante evolução, o mercado de automóveis. Então, a gente tem que se atualizar e estar sempre up to date com o que está acontecendo com o mercado. E principalmente se espelhando nos mercados externos, são mercados mais maduros, né? Então, essa questão do carro por assinatura é uma novidade no Brasil. Não digo que existe há pouco tempo, mas ela é pouco difundida. E agora, essa geração mais nova, que é muito mais desapegada do que a nossa geração, nós somos materialistas, nós queremos ter a propriedade. Com 17 anos, 11 meses, 29 dias, só na porta da autoescola. A minha habilitação, a minha habilitação, ela foi emitida 17 dias depois do dia que eu fiz 18 anos. Carga! Ganhou de mim grande, cara! Eu já tinha feito psicotécnica, eu tinha feito tudo já. Eu só sentei lá e fiz a aula prática. Então, essa geração, ela despertou nos empresários essa nova frente, que realmente não tem a propriedade, você só tem a posse. Ou seja, o cliente vem na loja, a gente tem uma gama muito grande de veículos, todos já emplacados, prontos, abastecidos, que o IPVA pago. Passa o cartão de crédito, debita só a primeira parcela e ele sai com o carro em 10 minutos. Sensacional! E aí, todo mês, tem uma cobrança redundante no cartão. Ou seja, não precisa nem tomar o limite. Não toma o limite só do valor de uma parcela. Olha que legal! Ou seja, é mês a mês. É mês a mês. É o carro por assinatura, tá? Todo mês debita esse valor. Uma só TV a cabo, por exemplo. É isso aí. E para a empresa também, nós estamos fazendo agora, para a pessoa jurídica, e para a empresa é no boleto. Então, você imagina, hoje, as empresas, o principal negócio delas não é fazer gestão de frotas. Imagina, o cara tem uma empresa que ele tem 10 carros. Ele tem que cuidar de 10 seguros, 10 IPVA, 10 manutenções. Bate o carro, ele precisa de um carro reserva. Então, a gente faz essa gestão de frotas dessas empresas. E o custo é exatamente o mesmo de você comprar. Ah, mas como que você consegue? Porque a locadora, ela ganha o dinheiro na venda do carro, não no aluguel. E como a locadora compra mais barato... Porque ela compra de paulada, né? Ela compra 20 mil carros, 30 mil carros. Esse foi o motivo da gente pegar a concessão da movida. Porque a movida tem um poder de compra muito agressivo no Brasil. Ela é a segunda maior locadora, só fica atrás da localiza. Então, o poder de compra deles é muito grande. Então, o carro que para você custa 100, para a locadora custa 80. Então, quando ela vende esse ativo, ela tem esses 20 mil reais de ganho, de gordura. Então, ela consegue te cobrar somente o IPVA, somente o seguro, somente a manutenção. E onde ela vai ganhar? Na venda do carro. Essa é a filosofia. Que barato, cara. Então, para quem compra ou quem aluga, o custo final é o mesmo. E o carro é zero ou é semi-novo? Só carro zero quilômetro, contrato mínimo de 12 meses. Só carro zero, cara. Contrato mínimo de 12 meses. E aí, terminou os 12 meses, como é que faz? Renova? Pode devolver o carro ou faz um contrato novo. O contrato é de 12 a 36 meses. A gente sempre sugere que faça de 12 meses, porque o cliente está sempre de carro novo. Se você faz em 36 meses, a parcela fica um pouquinho menor. Só que você vai pagar um carro que já tem dois anos, dois anos e meio, três anos. E o legal disso é você ter a liberdade de cada hora estar com o carro. Hoje eu estou com esse, daqui a um ano eu pego outro. Não tem que se preocupar em comprar e vender e nada. Que legal, cara. Isso é mais um braço. O nosso core business, o nosso principal negócio é venda de veículos. Mas a questão da Acta Fleet, ela veio para complementar essa demanda do consumidor. Muito legal essa ideia. E aí, falando agora, entrando mais na Acta mesmo, SUV pegou no Brasil, né, cara? Bom, você viu que a Ford saiu do Brasil porque ela só vai fabricar SUV e picape. Uma montadora, isso não é uma decisão nacional, tá? Uma decisão mundial da montadora. O fato... Que fique claro. Que fique claro. A Ford não saiu do Brasil por conta do mercado. Ela saiu do Brasil por conta que os produtos que ela fabricava aqui foram descontinuados. Que era a exporte e o carro. A Ranger é fabricada na Argentina, a território é na China e agora vem o Bronco, que também é importado. Então, não justifica ter uma fábrica no Brasil se você não tem o produto. E fechou outras, né? Fechou na Bélgica, fecharam outras. É, fecharam outras. Você pega, por exemplo, a Ford. A Ford, acho que tem uma decisão assertiva porque você ter uma fábrica no Brasil para produzir pouco, ela é muito cara. Ela fica ociosa. Você vê que a própria Mercedes-Benz também saiu do Brasil. A fábrica no Brasil é só para quem tem muito volume. Aí estamos falando de Fiat, estamos falando de Jeep, Volkswagen. Sim. A Kia, por exemplo, nunca teve fábrica no Brasil. A Ford vai se enquadrar como a Kia. Todos os produtos são importados. Importados. Importados de imagem, gente. E nem por isso a Kia deixa de vender carro. É. Só que os volumes são menores porque são segmentos específicos que são dos SUVs. E os SUVs hoje são produtos de valor agregado mais alto. O ticket é mais alto. Então, compensa você importar o carro. Aqui nós temos dois SUVs, né? Tem o 3008 e... Nós temos dois SUVs grandes. Grandes, né? Que a gente tem... Na verdade, temos três, né? Temos um grande, que é o Sorento. É. Temos um médio. O Sorento AV6? O Sorento AV6. 4x4. Carro com 280 cavalos. Carro fantástico. Animal. Animal. Esse carro é de tirar o chapéu. É um carro hoje que a hora que você compara com os carros importados, do mesmo segmento, os carros importados, que eu digo, os europeus, custa o dobro do preço. O carro 7 lugares, que chega a ter mil litros de porta-malas com o banco reclinado, tração 4x4, motor V6 com 280 cavalos, a hora que você compara BMW, Audi e Mercedes, custa o dobro do preço. Caramba. Aí nós temos os SUVs médios, que é o Sportage, e o 3008, que é o test drive que eu quero te mostrar hoje, que é um carro também fantástico. A tecnologia embarcada desse carro é fora de série. O carro tem piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, detetor de ponto cego, assistente de rolagem de faixa, também um pacote de condução semi-autônoma bem interessante. Uma tecnologia embarcada, a Deus do céu. E a gente tem o líder de vendas aí do mercado dos SUVs importados médios, que é o Sportage. E a gente está com a linha 2021 aqui do Sportage, também um carro super bem acabado, um carro fantástico. E as condições comerciais para esses produtos, que é o grande diferencial. Hoje o mercado mundial, ele sofre com a falta de produtos. A pandemia, ela fez com que as fábricas reduzissem as produções e ninguém imaginou que o mercado ia voltar tão forte quando voltou. O que está acontecendo? Está faltando componente, está faltando matéria-prima. Caramba, cara. Então, hoje, por exemplo, como você sabe, a gente tem a Acta Imports, que a gente vende produtos de multimarcas e o cliente veio comprar uma Tiguan com a gente, a Reline. Não existe carro no Brasil para vender. Olha só. Não existe, porque falta peça. O Onix, saiu uma matéria essa semana, vai ficar 20 dias fora de produção. O Onix é o carro mais vendido no Brasil. O carro mais vendido, cara. Vai ficar 20 dias sem produção. Então, hoje, as marcas estão sofrendo com a falta de produto. E a grande diferencial de você ter um mercado de nicho, que é o nosso caso, é que esse mercado a gente consegue controlar mais a oferta e demanda. Então, nós temos esses carros à pronta entrega e a gente consegue ter uma condição comercial muito agressiva. Então, por exemplo, os veículos usados que a gente recebe a base de troca, a gente paga 100% da tabela FIP nesses veículos usados. Isso é um incentivo. Já considerando que nós vamos ter que pagar 6% de ICMS na venda por conta desse decreto que o nosso governador teve a brilhante ideia de fazer. Rolou uma liminar aí, né? Uma liminar entrou, a liminar foi caçada, nós ganhamos em primeira instância, só que não pode executar ainda porque está sob decisão do TJ. Então, você imagina, um carro de 100 mil reais, de largada eu pago 6 mil de ICMS. Fora o PIS, COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda sobre o Lico Líquido, Comissão de Vendedor, Transferência do Detran, Água, Luz, Telefone, Aluguel e assim por diante. Então, imagina, a gente trabalha com uma margem bruta de 10%, 60% dessa margem vai só para pagar um encargo. Aí fica a pergunta para os telespectadores, que negócio no mundo que sobrevive com 60% da sua margem bruta de apenas um imposto? Não tem como. Isso não existe. E o pior é que isso no estado de São Paulo faz com que o estado perca a competitividade perante os outros estados. O carabro escritório em Minas Gerais, no Paraná e vende por lá. Então, mas é inacreditável, porque o governo do estado de São Paulo, ele está forçando hoje os empresários voltarem o que era 30 anos atrás da informalidade. É. Não digo concessionário, porque concessionário é praticamente impossível. Você não vai fechar aqui para ir para... É, e você não consegue, porque na venda do carro zero você já tem que internar o carro usado. Mas as lojas multimarcas, que uma boa parte já estava trabalhando corretamente, vai voltar na informalidade. Então, o governador, acho que está arrecadando mais, está arrecadando menos e está quebrando um monte de gente. Olha, não sai daí. No segundo bloco, nós vamos dar uma checada nas duas. Na Sportage e... Vamos lá dar uma olhada e fazer um duelo de titãs. Caraca, não sai daí. A gente volta já. Voltamos com o programa Aramoral. A gente estava dentro do ar-condicionado, bom pra caramba. Mas tu me inventa de vir fazer test drive. Ah, que hoje o dia está fresquinho. 78 graus na sombra. Já pegou sandal 50 para passar no rosto? Gente, fritando aqui ovo no asfalto. Carro preto, ele é mais quente que o carro branco? É, mais quente. O preto puxa caloria, né? É, né? O carro branco, ele é mais fresquinho mesmo. Isso é. Tanto quando você era criança, quando você andava na calçadão da praia, você não pisava no branco? É verdade. E pulava o preto? Nossa, é isso aí, é verdade. Saia da praia ali no leão. Sem chinelo? Isso aí. E pulava no branco para pegar. Pulava, pode crer. Eu não ia lembrar disso nunca, velho. Ele é Alzheimer, já meia idade, já chegando, é um austríaco, né? Ó, nós falamos no primeiro bloco, demos uma passada na fleet, que é o carro por assinatura, que eu acho sensacional. E aí nós falamos no SUVs que você falou lá na frente, que era o 3008 e o Kia, né? Aqui, o duelo de titãs. Isso! Eu digo o seguinte, hoje o mercado nacional, ele tem uma infinidade de opções. E cada faixa de preço tem o seu melhor produto. Esse aqui é o 3008, motor 1.6 turbo, gasolina, com 165 cavalos e 24 kgfm de torque. Esse carro tem o motor oriundo da BMW, que foi uma joint venture BMW com a PSA, né? Nós temos um coraçãozinho da BMW aqui. Motor BMW, esse motor é o motor turbo 1.6 THT. É um motor muito difundido no Brasil, um motor que já está em linha há mais de 10 anos, é um motor que já mostrou a sua capacidade, é um motor muito forte. Tanto que ele vem até no 5008, que é um carro de sete lugares com essa mecânica. É um carro muito bem acertado. Esse carro, ele tem, como a gente falou lá dentro, alguns diferenciais que é a condução semi-autônoma. E é lindo, né, cara? É, o design é imbatível, né? Acertaram no design e na veia. O piloto automático adaptativo, é aquele piloto automático que você regula a velocidade, ele freia sozinho no carro da frente. Então, você está 120 na estrada, vai passar no pedágio, o carro freia, ele freia atrás, passa no pedágio a 40. Você já fez esse teste? Já fiz. Dá coragem? Dá medo, mas é mais difícil, cara. Será que vai parar, né? Eu tenho que fazer, né? Porque se os caras me perguntam, eu vou falar que eu não fiz, tem que fazer, né? Nós não iremos fazer, né? E o outro, que ele freia sozinho até 30 km por hora. Você vem num carro, ele freia para não bater. Que isso. Esse dá mais medo ainda. Dá mais medo ainda. Mais freia. Mais freia. E ele lê a placa, nós vamos mandar no carro. No painel dele tem uma plaquinha e ele tem um leitor de placa de trânsito. Que demais. E o 208 tem também, tá? O 208, o nosso, tem esse mesmo serviço. Olha só. Então é realmente um diferencial no produto. Porque tem muita armadilha aí, né? A imigrante é uma, né? A imigrante é uma, toda hora muda. A imigrante é 120, cai para 100, depois 80. E ele ajusta no piloto automático a cada mudança de placa. Ele faz a leitura inteligente. Cara, que demais. É isso aí. Ambos tem teto solar panorâmico, roda 019, o 3008 tem regulagem com memória, aquecimento e massageador. É, é um diferencial. Tem cinco tipos de massagem. Então, para quem está com dor nas costas, liga o massageador. A gente ganha uma massagem grátis. Que demais, né? É, muito legal. Nós vamos fazer esse teste no nosso rolezinho. No nosso rolezinho. É isso aí. E aí, Sportage, motor 2.0 flex, é uma vantagem em relação ao 3008. Aqui é só gasolina. Só gasolina. Ali é flex. Motor flex. Os faróis em LED. Ambos tem carregador de celular por indução sem fio. Você coloca o celular no painel, eles carregam o celular. Que demais. Detetor de ponto cego no retrovisor, também ambos tem. Freio de mão eletrônico por botão, ambos tem também. Chave à presença. Chave presencial dos dois carros, ou seja, você anda com a chave no bolso ou na bolsa, só dá o start-stop, não precisa tirar a chave para dar partida, retrovisor com rebatimento. Enfim, os carros são os carros, vamos dizer assim, mais complexos da categoria. Tanto um quanto o outro. E o design dos carros, eu digo que eles são empatados, né? Porque os carros são maravilhosos. Esse carro quem fez o projeto foi o Peter Schreier, que era o antigo desenhista da Porsche e da Audi. Ah, é? É. A Kia. Como é o nome dele? Peter Schreier. Peter Schreier. Esse engenheiro, ele é o chefe de produção da Kia. Ele foi o cara que revolucionou a marca Kia no ano de 2010, quando lançou o Kia Soul. O Kia Soul é uma obra de desenho. Exatamente. Para quem é arquiteto, sabe que é uma obra de desenho. E a Kia, até então, só tinha carros que não tinham design. Eram carros feios. E a Kia contratou, a Kia é da Hyundai, o mesmo grupo, contratou esse cara e o cara revolucionou a marca. E ele criou essa Sportage, criou o Kia Soul, criou o Cerato, enfim, todos os carros foram desenhados por ele. Para me dizer que beleza não é fundamental, que isso, uma frente elevada assim, né? Se você olha ele, tem um Kia de Porsche. Tem um Kia, tem um Kia, o farol e tal. Bom, nós vamos fazer um test drive diferente. Geralmente eu saio dirigindo. Hoje eu quero que o Gustavo saia dirigindo e eu vou do lado e ele vai me passando as coisas que eu acho que ele tem bastante conteúdo para dizer a respeito desse carro. E aí já ficamos devendo o test drive do Sportage. É isso aí, para o próximo programa, né? Para o próximo programa. Vamos queimar todos os cartuchos e você não volta mais. É, não perca, não perca no próximo programa, você não saia daí. Programa na moral, volta já no terceiro bloco, aí sim nós vamos andar no 3008. É isso? É isso aí, vambora. 78 graus à sombra. Partiu o test drive, mano, agora vai. Bom, vamos lá. Bom, enfim, dentro do 3008. Dentro do 3008. O funcionário bombando, graças a Deus. Puta, graças a Deus. Vou mostrar uma funcionalidade legal. Meu telefone está com a bateria meia descarregada, está com 9%. Então, só de a gente colocar ele aqui, já liga o carregador por indução. Então, a gente tem o carregador de celular sem fio ali. Já está carregando o telefone. Adoro tecnologia. A gente regula aqui os nossos bancos elétricos. E já que você está muito cansado hoje, eu vou te sugerir que você aperte o botão quadradinho que está em frente ao teu banco aqui, do na lateral. Aperta ele aí. Aí vamos colocar o massageador do passageiro. E aí você pode regular a sua massagem aqui, ó. Nós temos cinco tipos de massagem. Se quiser os joelhinhos. Dá uma olhada. Que demais, cara. Coloca o teu cinto, aí você não vai ficar apitando. Está mexendo minha lombar aqui, no bom sentido, né? Você viu só? Então, tem vários tipos de massagem aqui. Que demais. Olha só que legal. Está vendo lá? Tem uma placa de trânsito escrito 40. Sim. Que a velocidade dessa via é 40 por hora. Então, ele já está informando. Na placa que passou. Tem uma placa ali atrás. Nós vamos mudar. Aqui eu acho que é 50. Ele já vai ler 50. O painel dele, o cluster, é tudo em TFT. Está vendo? Totalmente configurável. Então, você regula o painel dele. Está vendo? Você pode deixar ele todo apagado. Você pode deixar com a sua configuração, com os seus instrumentos. Está vendo? Da forma que você achar melhor. E você pode deixar também com os visores. Que aí você tem o contagiros, o velocímetro. Está vendo? Olha que legal. Está vendo? Que demais. Uma outra coisa muito legal que tem nesse carro é a central multimídia com espelhamento Apple CarPlay e Android Auto. Então, você conecta aqui. Você está plugando o seu celular. Estou plugando o meu celular. Aí, você vem aqui. Então, eu já entrei na navegação espelhado com o Waze. Está vendo? Já estou com o Waze. Você viu que já mudou para 50 aqui? Porque a velocidade dessa via é 50. Ele já mudou aqui. É 50 por hora. Então, aqui você tem a tela do seu celular. Está vendo? Então, você pode... Você espelhou o seu celular aqui. Você quer que eu escreva uma mensagem nova ou faça uma ligação? Mensagem. Para quem você quer enviar? Beta. A beterraba é uma planta herbácea da família da 5 de aças. Está parecendo a beta. Você quer que eu escreva uma mensagem nova ou faça uma ligação? Mensagem. Para quem você quer enviar? Eduardo. Qual? Eduardo Deta. O que você quer dizer? Na moral. Sua mensagem do WhatsApp para Eduardo Deta diz na namoral. Devo enviar. Enviar. Ok. Enviado. Chegou. E aí a gente tem mais outras funcionalidades. Tecla Sport, freio de mão eletrônico, tetão solar panorâmico com abertura. É um carro realmente que supera as expectativas. E o mais legal, né? A gente tem um plano para esse carro, que eu compro o seu usado pela tabela FIP. Parcelo a diferença em 24 meses e recompro o seu usado pela tabela FIP. Recompro esse carro pela tabela FIP e vai trocar por um zero em até 24 meses. Ou seja, eu pago a tabela FIP dobrado no seu carro. Pago agora e pago na recompra daqui até 24 meses. E a parcela sem juros. Rapaz, é muita agressividade. Nossa, eu chego com o meu carro lá, você vai pagar FIP. Isso. Aí eu levo esse. Você tem dois anos para trocar de carro novamente comigo, eu te recompro a FIP nesse aqui de novo. Pessoal, olha que legal essa câmera dele. Tem a câmera 360, que é em cima do carro, tá vendo? Você tem cinco tipos de câmera aqui, ó. Que você pode colocar, tá vendo? Zoom. A vista 180, tá vendo? Olha isso, cara. E você tem o modo automático. Como é que tem o modo automático? Ele vai mudar sozinho, tá vendo? Eu tenho a traseira e eu tenho aqui, ó. Na hora que eu entrar na faixa, ele vai começar a filmar por cima. Tá vendo? Olha que legal. Olha a vaga aqui, ó. Tá vendo? Que isso. Olha que legal. Aí eu vou acertar aqui, ó. Ó, ele entra certinho na vaga. Olha só. Olha que legal, ó. Game, cara. Ele tá muito perto do poste. Aqui, vamos lá. Isso é um videogame, cara. E aí, ó. Vamos colocar aqui. Aí, ó. Ai, que legal. Tá bem apertadinho, né? Passou. Isso aí. Olha aí. Legal? Bom, Gustavo, pra gente encerrar, fizemos um test drive no Peugeot 3008. Um carro que gira em torno de quanto? Preço hoje de varejo 229, na venda direta a gente tem um desconto. A partir de 200 mil reais a gente já consegue comercializar esse carro. Que foi o que eu disse. É o preço, hoje, custo-benefício. Ele tem o mesmo valor da Sportage, na versão top de linha. São carros que entregam muito conteúdo. Que dentro da categoria, eles são imbatíveis. Então, você chega com o seu carro, semi-novo, o Gustavo paga a FIPE, você sai com o Peugeot 3008, zero. Exatamente. Tem dois anos pra trocar. Parcelado sem juros. Parcelado sem juros. Sem juros. Aí você chega com o seu carro aqui com 3008, daqui a 23 meses. E troca no zero e eu pago o FIPE. Não é mentira, não é verdade, tá? É que a gente fala, as pessoas acham que é mentira. Acham que é mentira. Mas é verdade. É que quando a gente mola demais, o Santos desconfia, né? É, eles falam, ah, isso é jogo de números. Não é jogo de números, isso aqui é pau-pereira. É isso aí, é um baita de um produto. Então, ou seja, você vai comprar, a entrada tem que ser de 60%. Ou seja, você traz seu carro de 120 mil, ou traz seu carro de 100 e paga 20 em dinheiro. Enquadra no 60% de entrada e o saldo é 24 sem juros. Vamos olhar pra lá. É isso aí, galera. Programa na moral. Valeu. Galacta Motos, de novo. Isso aí. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Testando a esporteja. É, até semana que vem, se Deus quiser. Iliar de querer. Fui. Valeu. Valeu. Largamos. Então agora sim nós vamos testar o 3008. Vamos lá, vamos lá. Vamos ligar o somzinho. Colocar na... Som bem baixinho, bem baixo. Bem baixinho. Não, então vamos deixar desligado. Só pra apreciar que tá no painel. Hahahaha